Bom dia, vlogmastia! Eu tô falando vlogmastia tudo errado, né? Melhor conferência de falar. Vlogmastia 19. Gente, vocês não tem noção da minha visão agora. Neste exato momento. Tempo. Até eu me assustei editando agora. Este é o meu quarto. Eu não consigo nem andar. Tá? Preciso dar um jeito nele hoje, urgentemente. Eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês ontem, né? Vou só tomar café. Estou sonhando com esse panetone, então lá vou eu comer. Vou arrumar o quarto. Eu sei que vocês adoram ver arrumando o quarto. E tomei café da manhã, comi aquele panetone. Fiquei me enrolando, assistindo o Nina Vlog. E me atualizando nos vídeos de muitas pessoas. Vou comprar de Tsum Tsum. Vamos lá. Posso comprar dois Tsum Tsum. Eu descobri que eu tenho um ticket. Ganhei um ticket. Minha boca tá suja. Ganhei um ticket de Tsum Tsum. Então vamos lá. Yes! É novo! Uhul! Mas eu não queria você, mas tudo bem. Não posso reclamar. Ah não, é nova! É a Surprose Elsa! Ela cria Snodges! Porque existem duas Elsas. Olha só. Uma Elsa aqui. E aquela é a Elsa especial. Vamos ver o poder dela. Ah, não tenho vida. Não vai rolar. E eu tenho minha cartela do bingo. Essa é a última, olha só. E daí se eu completar, eu ganho um pin! Eu quero muito esse pin! Falta pouquinho. Agora chega de vício. Vamos arrumar meu quarto. Ah! Esse vício daqui é mó bonitinho, né? Mó! Tô falando igual paulistas! Ai meu Deus! Tô caindo também. Ai! Bati meu pé! Não, calma aí. Eu vou pôr vocês aqui. Então, o vestido é super bonitinho, mas ele tá curto demais. E eu sempre ponho shorts embaixo do vestido, né? E acho que tá parecendo o meu shorts. Então, nem reparem. Mas eu estou de shorts, então tá tudo certo. É como se eu tivesse de shorts. Ah! Deixa eu colocar certinho. Pra arrumar a bagunça. Ai, ai, ai. Tinha um oi para o sol! Tá, vou lá de começar. Eu não sei. Vou começar com isso aqui que tá tendo toda a visão de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Estou assistindo Taylor E vou editar, já sei, já sei, meus planos pra agora Editar logmas, terminar de editar, já tinha começado Só falta fazer o final e colocar os beijinhos Vou fazer isso agora, depois passar maquiagem e sair correndo pra fora Cheguei em casa e eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Uh, as comprinhas da Lush Calma aí, deixa eu ajustar a câmera Estou sem maquiagem, eu decidi que vou correr até maior sol lá fora, então eu vou correr daqui a pouquinho Correr, né? Porque eu não sei correr Mas então, eu vou mostrar os que eu vou mostrar os que eu vou mostrar pra ela abrir, daí eu vou deixar pra ela abrir, daí eu mostro depois quando ela for usar Esse aqui é meu Esse aqui é meu Ele é assim e ele faz, tipo, muita espuma Eu vi no vlog da Zoella Hum, cheirinha muito bom também Eu sei que tem que, tipo, triturar Eu nunca usei esses que é espuma de banho Só aqueles que é corzinha Esse aqui também é meu É espuma de banho também Se chama The Comforter Estou doida pra usar Gente, eu exagerei Eu sei que eu exagerei, mas Aqui não tem Curitiba Olha, que legal Muito legal Estou fechando bagunça Ah Sujei meu vestido Não tem problema Stardust Ah, é uma estrelinha só Isso aqui é pra minha mãe E ela é branca, normalzinha Mas eu vi na internet Depois ela fica colorida Olha, que legal Ai, tem um cheiro muito bom Sério Ah, esse é muito legal Que é uma campanha contra Bloqueios de internet E todo o dinheiro vai pra essa campanha Se chama Error 404 Uh Estou fazendo bagunça na minha cama Ele é assim Gente, quando eu for usar as bombas Eu com certeza Ah, fiz bagunça Com certeza eu vou mostrar pra vocês Esse ele explode Adoro as bombas que explodem Nossa, que horror Bombas de banho Esse aqui é da minha mãe E esse aqui é meu Gente, era o último O último da loja E era o que eu mais queria comprar Que é um presentinho Tô louca pra usar esse Vai ser só pra um dia especial Não sei quando Mas É um presentinho Olha Dá pra ver? Tá muito claro, né? É um presentinho E dentro tem coisas Tá, achei a gente vai ser bagunça Meu Deus do céu Eu virei um pimentão E eu morri Eu tava Nossa, eu tava quase morrendo Eu não fiz o treino completo Eu fiz só 20 minutos De 35 Porque eu quase morri Olha isso Nossa Eu me queimei também Toda a vitamina D aqui Eu preciso espirrar Toda a vitamina D Porque eu não tinha Ganhei hoje Tô morrendo E meu irmão tá no meu quarto Jogando Overwatch Né, Seid? Hum Ainda estou vermelha Como sempre Eu deito no chão E espero meu corpo descansar Estou assistindo Zoella Momento Mais esperado de Tum Tum Chegou Consegui todas as peças Do quebra-cabeça Aleluia Ah, música Música Ganhei um Pim Meu primeiro Pim Da vida Eu tenho um Pim, gente Eu vou chorar Oh yes Oh yes Agora eu tenho um Pim Uhul Quer ver? Minha prima tinha um E eu queria um também Opa Gente, eu vim no Burger King Só por causa de uma batata Minha mãe não pode ver esse vídeo Senão ela vai me matar Batata de chocolate E ovo maltini Vai, eu já comi uma Mas eu vou comer outra Tava bem bom Olha isso Hum É muito bom Voltei pra casa Estou podre de sono Então vou capotar São acho que meia-noite 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 Gente, é isso Gente, é isso pra esse vídeo Estou podre Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei pra mim Se vocês gostaram Se inscrevam aqui embaixo E até amanhã Beijinhos Tchau Hora dos beijinhos Beijos Vou começar pra quem é aniversariante Beijo pra Raíssa Viana Um pouquinho atrasado Mas Beijos e parabéns Beijos também pra Carol Santos Fofa Que o aniversário foi dia 20 Ontem Beijinho e parabéns Gente, eu sei Estou super mega atrasada Com os vlogs Meu irmão Seiji, você separei do espelho Lu Fica aí Seiji, manda beijo Beijo do Seiji Sem graça Estou atrasada Eu sei, me perdoem Mas então Vamos mandar beijinhos Muita gente pergunta Se eu moro no Japão Mas não, gente Eu não moro no Japão Eu moro no Brasil Em Curitiba Beijos pra Camille Alves Gomes Que também é o aniversário dela Parabéns, fofinha Beijos pra Júlia Severiana Beijo Eu perguntei O que vocês vão fazer No ano novo Minha mãe perguntou Se minhas primas Querem vir dar beijar Aquelas minhas primas Estão ali, ó Assistindo anime Venham dar beijo aqui Beijinhos pra Sara Flore Beijo fofa A Ana Beatriz Pediu pra mostrar Meu irmão Você adivinha? Não Beijos pra Luana Caroline Beijinho fofinha Ela também é de Curitiba Beijinhos pra Milena Machado Fofa Beijo Ela perguntou se eu atualizei meu iPhone Eu ainda não atualizei Preciso atualizar Mas ainda não deu tempo E eu não tinha espaço no celular Beijos pra Amanda Gomes Martins Beijinhos Beijos pra Sara Silva Beijos Beijinhos pra Luana Beckman Beijinho fofa Beijinhos pra Maria Eduardo Moreira Serra E parabéns Estrasado Fofa Beijinhos E é isso Gente Por esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei também Se vocês gostaram Meu irmão está fazendo gracinhas Aqui Só pra eu rir Venha aparecer Venha Mas é isso Gente Mil beijos pra quem assistiu até aqui A pergunta de hoje é Você escolhe Cente Qual é a pergunta de hoje Seu Pokémon preferido Foi meu irmão que escolheu a pergunta de hoje E a pergunta é Qual é o seu Pokémon preferido Então coloque a hashtag E o nome do seu Pokémon E hashtag Manda beijinhos E A moto está passando Que barulhenta, né E é isso Gente Beijinhos Cente Manda beijo Tchau Fala beijinhos Sem graça Tchau